Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... A fase operacional se trata do projeto em atividade, em curso. E um dos importantes requisitos que a gente deve encontrar está tudo na ISO 19650-3. Ali você vai encontrar diversos requisitos, diversas formas de tratamento de informação, tratamento de comunicação, BCF, e também de entrega, de modelo de entrega do projeto. Como que deve ser entregue na fase 1, fase 2, fase 3. Isso a gente encontra principalmente até quando nós definimos um BEP. Quando a gente define o BEP, a gente tem a fase 1 para as devidas situações, fase 2 para as devidas situações, e fase 3 para as devidas situações. E assim sucessivamente. Com isso, a gente consegue entregar diversos projetos com essas fases completas. E isso não passa a ser só uma regra do escritório, tá? É importante destacar, se você conhecer bem, for pesquisar, e eu indico aqui vocês a darem uma olhada no caderno BIM da Prefeitura de São Paulo, lá, cada fase tem um item. Como que deve ser entregue, qual é a documentação que deve ser entregue também pelas prefeituras em um projeto BIM. É importante destacar que essa fase operacional, muitas vezes, ela é maleável. Ou seja, ela não vai seguir o mesmo ritmo do seu outro projeto. Porque, como eu falei lá no outro elemento de BEP, a gente tem situações que vão fazer com que a gente modifique o nosso meio de trabalho, nosso gerenciamento. Mas é importante a gente tentar, sempre, né? Na verdade, nem atentar, é sempre realizar a documentação para que essa fase, cada fase, por exemplo, vamos supor, você tem um projeto A, nesse projeto A teve cinco fases. E no projeto B, você teve doze fases. Ou seja, um número muito maior de fases. Mas, por quê? Um outro projeto, o projeto ali era algo menor. Um kitnash, por exemplo, e o outro já é uma casa de cento e cinquenta metros quadrados. Agora, quando você vai para um projeto já de meio termo, aí você, certamente, vai ter uma fase menor. E aí você vai encontrando também esse equilíbrio. E aí, consequentemente, depois de muitas fases operacionais em diversos projetos, você vai encontrar, de fato, o seu BIM mandate. Então, é importante entender que todo projeto BIM, ela é maleável e variável. Não tem uma certa regra. Mas, se a gente conseguir padronizar, a gente consegue chegar a um operacional muito mais assertivo e com menos riscos. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricade Arquitetura BIM, Fricade BIM, Fricade BIM Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner BIM. Então, é importante aí você conhecer o uso do software livre também para elaboração de projetos em BIM. Bom, um destaque importante. O curso Fricade Arquitetura BIM é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico. Você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa Paypal de administração. Aí, você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí com que funcionam. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.